Oiê, seus lindos! Que saudade que eu tava de vocês, mas eu voltei. Tem acontecido um monte de coisa na minha vida. Quem me acompanha um pouco aí no Instagram tem visto, né, esse tanto de mudança e agora eu tô trabalhando, tô estudando, tô fazendo muita, muita, muita coisa. Minha rotina tá bem agitada, mas eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho porque eu tava morrendo de saudade. E vim também a convite da Avon mostrar pra vocês o lançamento deles, que são 10 cores do novo batom, que é uma nova invenção aí porque mistura a tendência do metalizado com o mate. O batom é bem gostosinho, ele desliza um pouquinho na boca, não é o seco de ressecar, mas também não é aquele cremoso, sabe? É uma outra versão aí do batom ultramate da Avon, que é o batom mais vendido no mundo. Eu fiquei bem chocada com isso porque eu não fazia ideia e eu achei maravilhoso. Então eu vou mostrar pra vocês, junto aí do nosso bate-papo, essas 10 cores. E só antes de começar eu vou mostrar pra vocês que os batons dessa linha são rosinhas, são os primeiros da Avon, que tem essa embalagem rosa, sabe? Muito lindo. O que eu tô usando agora é o nude luminoso. É maravilhoso pra usar tanto no dia a dia quanto, assim, à noite pra selfie, sabe? Porque ele tem várias partículas de brilho que elas refletem a luz. Então bate o flash, baixa a luz do sol, fica cheio de brilhinho, é muito lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês isso mais de perto. Eu já vou trocar meu batom antes de começar e vou passar um clarinho também. Esse aqui é o Champagne Pérola. Muito lindo, ele é só um brilhinho, sabe? Então, como eu comentei com vocês aí no início do vídeo, eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal me abrindo e falando um pouquinho sobre o que eu sou de verdade. E muitas pessoas gostaram daquele vídeo e eu tô, assim, numa constante busca de entender o que eu sou, de entender o meu espaço, de conquistar as minhas próprias coisas. E eu achei maravilhoso, assim, dessa campanha da Avon, além do super incentivo que a marca tem do empoderamento com a mulher e de colocar essa mulher no lugar que ela realmente merece, colocar essa mulher como vista pra que ela cada vez mais mostre a força que tem. E que nem eu falei, eu tô numa constante busca de entender quem eu sou, de entender o que eu gosto, de entender qual que é a minha verdade. Tô apaixonada. Cobre luz, conquistou meu coração. E eu acho que não tem nada mais bonito do que você realmente perceber quem você é e a força que você tem e não deixar com que a sociedade ou pessoas próximas ou pessoas não próximas ditem quem você é, quem você tem que ser, quem eles acreditam, quem eles querem que você seja. Eu acho que a cada dia a gente tem nós mulheres e seres humanos que se incentivar e incentivar os outros, a passo a passo, em pequenas áreas da vida e até que a gente chegue nas grandes, a realmente se conhecer, a realmente entender o que é perceber que a vida é tão complicada, as coisas são tão difíceis, que se a gente se ajudar, se a gente der as mãos e falar não pra muitas coisas que nos são impostas, e não pra muito machismo e em pequenos atos que a gente vê quando a gente sai com as nossas amigas e quando a gente tá sozinha e não ter medo. Eu acho que uma coisa que prende muito o ser humano é medo. Quanto mais coragem a gente tiver de realmente mostrar quem a gente é e também de saber e de descobrir quem nós somos como indivíduos e qual que é o nosso papel aqui, de pouquinho em pouquinho nosso espaço vai ser conquistado e muito respeitado como deve ser. Vou passar o rosado cristalino. Que lindo. Nossa, eu amei esse. A minha principal mensagem pra vocês no vídeo de hoje é essa. Conquiste quem você é, não tenha medo de ser quem você é. Conquiste seu espaço, segure nas mãos das pessoas que te façam crescer e de que você quer que cresça junto com você. E lembra sempre que você pode, que você consegue, que você é tudo isso sim. A Avon tá aí com uma hashtag de sou tudo isso e eu acho que a gente tinha que vestir essa camisa realmente pra nossa vida, pro nosso dia a dia, de falar eu consigo conquistar, eu vou conquistar, eu posso se eu quiser. É tudo questão de querer, é tudo questão de acreditar. Se você acredita, pode ter certeza que você alcança. Quem acredita sempre alcança. Eu tô falando aqui e testando e eu tô muito apaixonada. Tá difícil de escolher as cores que eu quero mostrar aqui pra vocês porque são muitas. Eu sou bem dos nudes, então acho que todos que eu usei foram mais nessa linha, mas agora eu vou arriscar um pouco. Vamos colocar um roxinho. Esse aqui é o Orquídea Radiante. Vamos ver. Olha o reflexo, vocês conseguem ver? Azulado desse batom, pelo amor de Deus. Tão me sentindo maravilhosa. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qual deles vocês acharam que mais combinou comigo, que vocês mais gostam e que vocês mais usariam. Comenta pra gente conversar e bater um papo. Meu papel tá lindo, né? Vermelho. Esse aqui é o vermelho metálico maravilhoso. E o que vocês acham disso que eu falei? O que vocês fazem pra cada vez mais conquistar o espacinho de vocês e pra crescer? E também quero saber o que vocês fazem pra nos momentos de desespero e de medo, pra peteca não cair. Comenta aqui que eu acho lindo essa coisa de a gente se ajudar nos comentários. Adoro quando uma pessoa comenta alguma coisa que tá triste ou algo do tipo. Não adoro o que ela fala que tá triste, mas eu adoro quando vocês vão lá e comentam que vai dar tudo certo pra ela. Eu acho muito lindo, eu amo essa coisa assim da gente se ajudar, sabe? Maravilhoso. Assim como todas nós, mulheres lindas e maravilhosas. Vou passar mais um pink diamante, que ele é mais pra quem gosta de rosinhas. Uh, Barbie. Ah, e eu também quero perguntar uma coisa pra vocês, que é... Qual foi a maior conquista, assim, de vocês, de todas? Eu, que nem falei pra vocês, a cada dia eu tô aí, conquistei meu trabalho, meu espacinho aqui no YouTube, que eu amo de paixão e na internet e no geral. Minha faculdade, meus equipamentos, as minhas coisinhas. Mas eu quero saber do que você mais se orgulha de ter conseguido e que é uma coisa que você olha e fale, meu Deus, eu sou realmente boa no que eu faço. Eu sou tudo isso, sim. Me conta. Hoje eu tô aqui na conversa com vocês. Quero conversar, entendeu? Eu não quero só falar, eu quero que vocês me contem nos comentários, experiências de vida e tudo mais. Porque isso me preenche muito. Vamos pras duas últimas cores, que é o rosa prisma e o fúcsia brilho. Uau! Esse é lindo demais. Não esqueçam que o link exclusivo de pré-venda desses batons tá aqui embaixo no box de informações. Vocês vão conseguir adquirir eles por lá. Amei esse batom. Se você, então, gostou de alguma cor, clica aqui embaixo pra você não ficar sem, não perder. Seu materializado. Gente, eu ouvi esse nome. Que maravilhoso. E por fim, o último fúcsia brilho. É muito maravilhoso. Eu vou tirar uma selfies também pra vocês verem como que ele é incrível pra selfie, pra flash, pra tudo. Então é isso, amores da minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, não esquece de se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.